Eu fui pisando no medo até chegar na coragem. Eu disse a ele, não chora, que a vida da gente demora pra ir onde a gente quer. Só que o lugar é agora, é aqui, no que tá acontecendo. Não adianta ficar prevendo e pensando no que virá, que a gente esquece do agora e só fica preocupada. O bom mesmo é a trajetória, porque não existe a chegada. A gente só sabe mesmo é que não sabe nada, até que a gente descobre que a gente sabia tudo, mas tudo tava escondido. E o tempo não foi perdido, foi o tempo da jornada. Então eu disse, vem junto, a gente vai nessa trilha, nessa doce caminhada, com toda dificuldade que existe em qualquer viagem. Aprende, resiste, reinventa, erra, desiste, ou tenta mais uma vez e acha jeito de achar uma passagem. Vem pra perto, fica junto. Vamos indo pelo medo, até chegar na coragem.